Láudio da série de redes sociais aqui com o meu amigo Wallace do Ecovide Porque até sexta-feira tem um super descontão especial para quem comprar o seu lote aqui no Ecovide Wallace Exatamente Amaral, bom dia pessoal Estamos com a promoção até sexta-feira agora, dia 31 de março O cliente que vier adquirir o seu lote, ele vai ter um cashback de 5 mil reais no seu lote Então vem adquirir o seu lote, vem aproveitar as promoções Nós temos lotes com parcelas a partir de 185 reais Então não perca essa oportunidade, é só até 31 de março agora É só até sexta-feira, então vem para o Ecovide Codó Mais uma vez, a pessoa vai ganhar quanto de desconto? 5 mil reais de desconto, 5 mil reais de cashback no valor do seu lote Para entrar em contato? O contato é o DDD 999-9121-9065 Ou então, o DDD 999-8225-0750 Lá no centro de Goló tem um... A gente está hoje posicionado ao lado do Banco do Brasil com corretores E aqui no estande próximo à rodoviária E aí E aí E aí E aí